De Uli Lopes, mas é de Uli com D. Olha aqui no menino. De Uli Lopes. É pra você. Fale um pouco, fale o que cai sobre geometria analítica, pelo amor de Deus. Ela começou falando normal, pelo amor de Deus, veio dela desse tamanho. Então é o desespero, ela está gritando do outro lado. Vai, quanto tempo eu tenho, Jéssica? Quatro minutos. Já acabou, Jéssica. Vou falar isso em quatro minutos. Tudo o que a pessoa precisa saber de geometria analítica em quatro minutos. Vamos às dicas. Primeira dica. Geometria analítica. Olha o perigo. Primeira coisa que o Enem adora. Distância entre pontos. Não vá para uma prova sem saber disso. A distância entre dois pontos. Quando eu estou em R2, o que é que significa R2, Alex? R2 é quando o meu ponto só tem duas coordenadas. Nesse momento, a fórmula da distância entre dois pontos é essa. A variação do X ao quadrado, mais a variação do Y ao quadrado. Essa é a fórmula. Alex, traduz para mim, ok? Ponto A. Vou tirar um valor mental aqui. Menos 1 e 3. Ponto B. 2 e 7. Eu quero saber a distância entre os dois pontos. Mas você nem precisa pensar, querido. Do menos 1 para o 2, qual é a variação? 3 é a variação. Cuidado. Não é 1, não. Do menos 1 até chegar ao 2, existe uma variação de 3. Não importa se é 3 ou menos 3, não interessa. Porque é ao quadrado. Então, 3 ao quadrado. A variação do 3 para o 7, 4 ao quadrado. E aí você tira a raiz quadrada disso. Essa é a fórmula da distância entre dois pontos. O Enem adora essa palhaçada. O aluno, quando surta, ele faz isso. Corta isso. Aí dá 3 mais 4. Aí desgraçou a minha vida. Você não pode cortar quando o sinal é mais, criatura. Se fosse vezes, poderia. Mas não. Então faz a conta e para de palhaçada. 9 mais 16 é 25 e a raiz é 5. É a distância entre esses pontos. Alex, e se eu estiver em R3? R3 significa que o meu ponto agora tem 3 coordenadas. Aham! E agora? Agora, filho, é a mesma porcaria. Só que agora, ao invés de variação do x e variação do y ao quadrado, surge mais alguém, que é o z. Vamos fazer a variação do z ao quadrado. Alex, vai um exemplo desse. Porque eu estou precisando. 1, 2, 3. Bailações, só em merengue e maria. Eu vou botar agora... 4! Estou inventando números. Espera aí. Espera aí. Não. 8! Calma! E 1. Qual a distância entre esses dois pontos? Vamos lá, hein? Variação do x, do 1 para o 4. Variou 3. 3 ao quadrado. Do 2 para o outro, para o rito. Variou 6. Opa! Do 3 para o 1, variou 2. 36 mais 4, 40 mais 9, 49. Olha como Deus agiu. Raiz de 49 é 7. Essa é a primeira dica. Temos mais o quê? Temos mais nada. Vou falar só mais uma coisa em 5 segundos, Jéssica, porque vai salvar esse menino, hein? Essa pessoa que estava gritando. Ela já decorou isso? Algo disse uma coisa. Imagine na sua prova agora. Olha a situação. O fiscal olha para você e fala assim. Acabou o tempo! E aí você olha e tem um gráfico assim. P e Q. Não. 2 e 3. Aí ele fala, qual é a equação dessa reta? E ele falou, já acabou o tempo. O que você faz? Você levanta durante a prova. E antes de entregar a prova, você vai andando pela sala. Ele vai te seguindo. Você vai tentando escrever. Mas você não vai entregar para ele enquanto você não montar essa equação. E dá para montar essa equação em 5 segundos? Sim! Porque tem uma fórmula de Deus que monta a equação de qualquer reta instantaneamente. Que é X sobre P mais Y sobre Q é igual a 1. O que é o P? Como é que eu vou gravar isso, Alex? Você é mole. Onde ela corta o eixo X é o P. Então o P fica embaixo do X. Onde ela corta o eixo Y é o Q. Então o Q fica embaixo do Y. Então se ele te falar, monte essa equação em 5 segundos você fala, vai! X sobre 2 mais Y sobre 3 é igual a 1. Se a sua prova for discursiva, você pode entregar. Se for o Enem, não. Não entrega. Vai andando pela sala, tira o MMC. Vai ficar 3X mais 2Y é igual a 6. Aí você olha no gabarito. Não tem! Aí você passa para o outro lado. 2Y é igual a menos 3X mais 6. Você divide por 2. Menos 3 meios de X mais 3. Ou ela está assim ou ela está assim ou ela está assim. Beleza? E aí E aí E aí